E vai até amanhã o prazo para que os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, apresentem a documentação e providencie a matrícula. Tiago tem 24 anos e depois de três tentativas conseguiu sua vaga no curso de Ciências Biológicas. Ele vai se matricular em uma instituição particular graças ao ProUni. Para mim e para muitas pessoas que eu conheço que hoje participam, fazem universidade por conta do ProUni, é a oportunidade, é a maneira mais viável de fazer, de ter um nível superior, de ter uma carreira em si. Este ano, a primeira edição do ProUni teve número recorde de inscrições. Foram mais de 1 milhão e 200 mil candidatos a bolsas de estudos. O programa está oferecendo mais de 191 mil bolsas de estudos em quase 26 mil cursos. Um crescimento de 18% na oferta em relação à primeira edição do ano passado. Os estudantes pré-selecionados devem comparecer à Instituição de Educação Superior, que fez a convocação até esta sexta-feira, para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro no site do ProUni. Para fazer a matrícula, o estudante deve apresentar documentos como o de identificação, comprovante de residência e de rendimento. A lista completa está no site do ProUni.